E o primeiro lugar do Grupo B já está definido, né? Já está, Sol. Nessa chave, ninguém mais alcança Mendes, que venceu o Bar do Piraio ontem em casa, no ginásio Nicola Sandora, e é o primeiro time a garantir vaga nas quartas de final. Ginásio lotado. Todo mundo espremido para acompanhar o jogo entre os dois melhores times do Grupo D. Um joguinho de xadrez na cabeça dos treinadores Casimiro e Boca. Pouco espaço e muita disputa por cada metro em quadra. E aí, depois de nove minutos de muito equilíbrio, Mendes jogando de branco, costurou a defesa adversária na troca de passes e Renan fez 1x0. Jogo pegado, tem muitas faltas, é normal. E aí os dois times chegaram no limite e Mendes teve um tiro livre que Ailton Júnior mandou na trave. No intervalo, para apagar o fogo do primeiro tempo, uma apresentação fofinha de um projeto de Mendes que forma pequenos bombeiros. E aí, no segundo tempo, Barra do Piraí se arriscou um pouco mais, mas também deu espaços. Era tudo o que Mendes queria. E não demorou para o Renan, de novo ele, fazer 2x0. Mas tinha muito tempo pela frente. Barra do Piraí voltou para o jogo com esse chute aí do Cadu. E quase empatou nessa arrancada do Leozinho. Olha a defesa do Tarsis. É, meu amigo, mas quem não faz? Pouco depois, Rafael Moreno, cheio de marra, guardou no cantinho. 3x1. E olha como uma bobeada pode comprometer tudo. O Taíca chutou e o Tarsis aceitou. E pouco depois, o Taíca quase empatou embaixo da trave. Era o lance. O que, depois disso, só deu Mendes. O Tarsis deu essa assistência para o Ailton Júnior correr e bater cruzado. E o Rafael Moreno, no segundo pau, matou o jogo. 5x2. Fim de jogo. Mendes vence mais uma. Garante o primeiro lugar do Grupo D e vai direto para as quartas de final. No outro jogo do Grupo D, Porto Real venceu Valença e também se classificou. Barra do Piraí vai disputar a última vaga em um confronto direto com Valença na última rodada. Barra veio, tirou a gente em cima, criou dificuldades e a gente conseguiu, em alguns contra-ataques, definir a partida e conseguimos chegar à vitória e consolidar a nossa liderança na nossa chave. Em 2019 nós perdemos a final no empate, né? Então essa vantagem que a gente tem que levar nas quartas, na semi, tem que ir até a final, porque na final o empate é muito importante. Então, assim, nunca deixar cair e no próximo jogo contra Porto Real jogar como se fosse a final de novo. Vamos trabalhar durante a semana, vamos conversar bastante, acho que isso que é importante. Fizemos uma grande partida, jogo decidido muito no detalhe, né? E vamos trabalhar para esse jogo contra a Valença passarmos de segundo. Diego, mostra então para a gente com detalhes como ficou a classificação com esses jogos de ontem, né? Vamos lá, e hoje a gente inverte a ordem para começar com o grupo D para falar de Mendes, né? Ora, por que Mendes está nas quartas de final? Vocês já falaram que tantas equipes estão classificadas, é que é o seguinte, gente. A próxima fase, ela vai ser composta por confrontos de jogos de ida e volta, dentre os segundos e os terceiros colocados. Quem terminar em primeiro lugar nos grupos, vai direto para as quartas de final e enfrentar os vencedores desses confrontos entre os segundos e os terceiros. Então Mendes, como não pode mais ser alcançada, já está garantida em primeira do grupo D, então já está nas quartas de final, vai só esperar o adversário. E aí no grupo D, Porto Real está classificada, Barra do Piraí e Valença vão disputar a terceira vaga, mas Valença, olha, tem que vencer e tirar um saldo de gols de 10 de diferença, vai ser complicado. Grupo C, três rios, primeira colocada, precisa só de um ponto para garantir o primeiro lugar. Paulo de Frontenha já está classificada também, há um ponto, perdão, da classificação, está com 12, Paraty aparece com 9, Angra com 6, Sapucaia com 3. No grupo B, a gente tem Rio Claro, que já está classificada com 14 pontos, as outras vagas estão abertas, são três vagas por grupo, Barra Mansa em segundo com 10, Vassouras em terceiro com 9, Resende aparece com 7 pontos e Pinheiral com 6. E no grupo A, temos aí, ó, Piraí e Partido Alferes dividindo, Piraí em primeiro, Partido Alferes em segundo, os dois com 15 pontos, no critério de desempate para aí, Piraí está na liderança, as duas equipes classificadas, Volta Redonda, como a gente viu na reportagem, está a um ponto, a um empate, né, um pontinho de se classificar, e Tatiaia ainda tem chance e Quatis eliminada, ainda não marcou, Quatis que tem um artilheiro da competição, gente, o Romário é artilheiro até hoje, mas não conseguiu vencer nenhum jogo, então essa é a classificação de momento da Copa Rio Sul de Futsal, Sol. Que volta no próximo sábado, né, os jogos voltam já no sábado, passa rapidinho, foi ontem, já tem no sábado de novo. E reta final, você está vendo que restam poucas vagas, né, na sequência do campeonato, vamos ver então quais são os jogos de sábado, todos eles às duas da tarde, já entramos aí, ó, na nona rodada, no grupo B, Resende e Barra Mansa, mas no ginásio municipal de Quatis, porque Resende traz uma punição, de não só jogar com os portões fechados, mas também jogar em quadra neutra, então vai até Quatis para enfrentar Barra Mansa. Uma pena, com portões fechados, mas esse próximo jogo agora, Pinheiral pode contar com a torcida, Pinheiral enfrenta Rio Claro, no CIEP 291, Dom Martinho, em Pinheiral, às duas da tarde também, de sábado, pelo grupo B. E pelo grupo C, temos aí Sapucaia e Paraty, jogo importante também, principalmente para a equipe do Litoral, nona rodada também, no ginásio Durval Vieira, no distrito de Anta, em Sapucaia. Lembrando que, com exceção do jogo de Resende, todos os jogos com torcida única, a torcida do time mandante. Organize aí esse planejo para incentivar a sua cidade. Tudo sobre a Copa Rio Sul de Futsal, jogos, classificação, artilheiros, reportagens, ge.globo.tvriusul.